Fala pessoal, seu review do microfone Blue Yeti, compensa mais você comprar nos Estados Unidos, ele custa em torno de 100 dólares nos Estados Unidos já com as taxas todas, aqui no Brasil se você for comprar um novo no Mercado Livre, vai custar entre R$1.000 e R$1.200 e um usado entre R$750, R$800, entre R$700 e R$800. Então você vê também que a margem de lucro dele é muito boa para quem for vender ele usado, então a revenda é muito boa também, se você enjoar do microfone e quiser vender no futuro, você tem muitas pessoas que vão querer comprar esse microfone. Ele é um microfone muito bom, robusto, ele é pesado, está vendo um pouco pesado, ele tem um material de muito boa qualidade, você sente que o material é de boa qualidade, ele já vem com esse suporte, onde você pode ajustar o suporte, girando um para um lado, outro para o outro, você pode inclusive tirar o microfone desse suporte, para você ajustar ele, e você coloca do jeito que você quiser. Aqui tem a entrada do fone de ouvido, para você ouvir seu retorno que você está falando no microfone, e aqui do cabo USB, para você falar no microfone. Você coloca aqui e essa outra parte do cabo USB no seu computador, que na hora mesmo ele configura para você lá no Skype, onde você for usar. Ok? Antigamente, os antigos vinham com esse cabo USB muito curto, agora eu comprei um novo, Blue Yet, e ele está vindo com um cabo USB muito grande, muito grande mesmo. Você pode colocar o microfone bem longe do seu computador e falar. Muito bom ele ter colocado esse cabo. É claro que você pode comprar o cabo separado também, se você quiser. A qualidade do microfone é fantástica. Eu só tenho elogios desse microfone. Ele tem... Eu vou mostrar para vocês a qualidade aqui agora, que eu gravei no computador. Aqui tem um botão de mute, que a hora que você quiser dar um mute em uma conversa de Skype, ou em uma gravação, é só apertar aqui que ele muta na hora, e apertando novamente ele sai do mute. E aqui o volume do headphone. Tá? Aqui é o volume do headphone. Se você quiser ouvir mais alto, você vai ajustando aqui. Aqui atrás, temos o ganho de áudio. Se você estiver muito perto do microfone, você pode colocar um ganho mínimo, porque aí o microfone não capta o barulho que vem lá de fora. Geralmente, eu coloco no ganho médio. Se estiver um pouco longe do microfone, ou fazendo entrevista com mais gente, você coloca no ganho máximo. E ele pega mais o barulho que vem de longe, de fora. E aqui são as opções, né? Para você usar seu microfone. Essa opção que eu estou, ele capta barulho dos lados e na frente dele, ok? Essa outra opção é para ele catar o barulho de todos os lados, 360 graus aqui do microfone. Essa outra opção, ele vai pegar o barulho apenas da frente, que você está falando no microfone. É ótimo se você estiver sozinho falando no microfone, ele vai captar muito bem. E essa outra opção é boa para fazer entrevista, quando você tem mais de uma pessoa falando com você, ok? Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora, como é que é a qualidade desse som no computador. Vamos lá? Então, aqui é o microfone. Está tendo barulho lá fora, olha. Então, estamos testando aqui no primeiro modo do microfone, que tem as duas bolinhas cruzadas uma na outra. Essa é a voz do microfone, numa distância normal para você falar, ok? Agora, tem um ganho médio. Agora, eu vou baixar o ganho todo. Baixei o ganho todo para ver como é que fica. Agora, eu vou aumentar o ganho todo. Aumentei o ganho todo para ver como é que fica no microfone. Agora, eu vou voltar para o ganho médio. Ok. Agora, o próximo modo. Então, eu falo aqui na frente, falo no meio do microfone, falando atrás do microfone, falando dos lados do microfone. Agora, o próximo modo. No meio do microfone, médio, em cima do microfone, dos lados, e atrás do microfone, para saber se consegue pegar. Agora, voltando. Próximo modo. Na frente do microfone, por cima do microfone, dos lados do microfone, e aqui atrás do microfone. E o último modo, que são duas bolinhas juntas, mas separadas. Na frente, em cima do microfone, dos lados do microfone, e atrás do microfone. Agora, eu vou voltar para o primeiro que eu falo. E agora, eu vou falar com com a espuma na frente, para ver se tem alguma diferença. Quando eu falo, olá, com a espuma, dá alguma diferença? Para você sentir a diferença da espuma e sem espuma. Então, sem espuma, pá, ímpar, pá, ímpar, parking, pou, 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 pou. Esse é o teste do microfone Blue Yeti. Eu vou falar com o que é?